Fala, Beth! Eu tenho pra casa, caralho. A gente já chega assim, hein? Vamos gravar o... Ó aqui, ó, que chegou, ó. Ó aqui que chegou, ó. Grava as visita, grava as visita. Eu que trouxe a placa na mão. Tá, Beth, tu grava. Eu vou abrir. Você viu? Ah! Pera, Beth. Ah, Jesus! Oi, hein? Que é uma faca? Gente, vou, né? Vai agradecendo aí, Beth, pra galera aqui. Vou agradecendo pra quem... Pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo, muito obrigado. Tu já abriu? Quê? Tu já tinha aberto? Ô, lógico que eu abri. Ah, tu já abriu, já? Eu acho que eu não ia ver, né? Ah, de f***. Show de bola. Mas tu abriu mesmo, não? Abriu. Abriu, né? Ah, mas eu sou ladrão, né, Beth? Eu abri de um jeito que dá pra fechar. De f***. Parabéns. Realmente incrível. Consistente. Feliz pra caralho. É, eu não tenho um... Eu não tenho um... A primeira placa que eu vi foi esse ano e eu não achei que eu ia ganhar uma tão cedo assim. A primeira que eu vi foi é de Rick, pô. Cozinha um beijo, Rick, filho da p***. Eu lembro que eu fiquei parado, olhando, sei lá, 10 minutos com a placa. E eu fiquei assim, que f***. Lê tudo, lê tudo, viu? Tá em inglês. Justamente, vai. E é porque até hoje eu não sei o que é. Ah, tu já leu e eu não sou o que que era. Lógico. Pode crer. F***. F*** pra caralho. Já leu? Não, véi. Tá, isso aqui é... O que é isso? Não sei isso não. Você vê? É um cartãozinho do cara também falando. De quem? Isso aí. Ó ela, pivete. Doida. Vete, difusei demais. Caralho. Aí tem como derreter pra fazer dinheiro aí? Um dia. Nossa, é bom, isso aí é ela, pivete, bonitona. Tu achou o que dela? Eu achei ela lindona. Tu achou lindona? Não achei lindona. Onde sai botar? Cadê? Vou arranjar logo um prego, Martelo. Ah, vai pipocar essa parede toda. Meio medo é ela cairar. Ah, a parede cai. A parede cai. Não pode bater prego aqui não, sacada não. Deus é mais. Vou botar ela encostadinha aqui atrás. Chique também. Só que é pra se ela chegou com algum defeito e perguntar pro cara aqui. Tá vendo? Como é história? Se ele chegasse com algum defeito, o pai ia entregar pro cara aqui e enviou. Deixa eu ver. É profissional, profissional. Profissional, o tradutor. Ah, não sabe. Eu tô achando que ela brucou mesmo. Ah, tá boa. Agora é só abrir assim no meio, né? Lá o pau no cu que fez lá. Que pau no cu? Teve um maluco que ganhou a placa e abriu pra ver o que tinha dentro. Que, velho? É o pau no cu. Valeu, gente. Vocês são foda. E a gente vai trabalhar pra vinha dourada agora. É, é, é. Quando ela já vem agora, não? Não, é que mora um pouquinho ainda. Chegou um milhão. Um milhão, um desgraça? A gente vai ter a coleção completa. Fechou. Qual é? Eu não sei o que falar, não. Eu fico muito... Chora, então. Porque... É, Pivete. O povo fica feliz. Se eu tivesse sozinho, talvez eu chorasse. É, Pivete, vamos fazer outro. Que sim, tá todo mundo aqui. Que aí eu choro também. Mas aí aqui a gente ajuda vocês a chorar. Nossa, vocês gostaram de chorar, eu choro mais ainda, gente. E o chão tá ali... Ah, que uma chega tá aqui já. Vai ver, chora louco, que aí eu choro também. Se você quiser chorar, eu posso te bater, né? Vai ficar de boa. Tchau, tchau. Acabou. E como é que desliga, Pivete? Eu não desliguei já desde mais cedo. Eu esqueci. Eu não sei se tá gravando, na verdade. Não é o pontinho vermelho? É, deixa eu ver, Pivete. Eu não desliguei já desde mais cedo. Eu não desliguei já desde mais cedo. Transcrição e Legendas Pedro Negri